Você falou da visibilidade da modalidade, e aí a gente já entra aí no, acho que no no gran final do nosso papo, que eu acho que é importante a gente falar em um momento que eu falei sobre profissionalismo da modalidade e tal, você até deu risada porque a gente, você que viveu muito tempo, eu que ainda vivo dentro da modalidade, a gente sabe que falar de profissionalismo no handball é quase que colocar um nariz de palhaço de quem trabalha dentro da modalidade. A gente teve muita visibilidade no Rio, a gente foi campeão mundial feminino em 2013. Por que que as coisas não caminharam como a gente sonha que deva caminhar? Na sua opinião. É complicado, né? Porque aí eu acho que entra num âmbito que além do esporte, do handball, acontece com todas as modalidades, acontece com saúde, com educação, acontece, sei lá, de alguma forma, nessa cultura filosófica, histórica, imposta que a gente vive, essa incompetência do quero mais ou da oportunidade que eu tenho ali, acho que algumas coisas são desiguais de alguma forma. E assim, se falando e resumindo isso, há uma política, uma política que estrutura a modalidade, que se obrigue, de certa forma, nesse desenvolvimento, que tenha respaldo para isso, que não dê... que seja da pessoa que comande isso também, né? Mas que tenha essa cobertura de... de... não é controle, mas de supervisão, né? Para que as coisas aconteçam do melhor jeito. Eu tenho uma impressão que o Brasil, geograficamente, pelo tamanho e tudo mais, isso eu já falo há algum tempo, pela diferenciação, tudo, esse jogo de cintura que a gente tem, se a gente investir isso aí, eu estou trazendo a sardinha para o lado do esporte onde eu sou criado e acredito, né? Um desenvolvimento para todas as modalidades, para todas as modalidades, a gente teria referência em tudo esportivamente, porque a gente tem essa condição de se adaptar muito rápido e fazer. Por mais que a gente copie no começo, se a gente tem estrutura, a gente acaba... É que às vezes a gente trabalha em cima de muita ilusão, né? Aqui é desigual, alguns esportes, outros... Tem uma relação, né? É bem difícil para o desenvolvimento, aí não dá para falar só do handball, mas tem essas coisas que vazam, que acabam não deixando a coisa acontecer. Então, falta organização para todas as modalidades, assim, não sendo crítico demais, mas um olhar para que as coisas melhores e que o esporte seja um caminho para isso. Falta, se fosse resumir, gestão. É, uma gestão competente, que não seja... Profissional, que não seja apaixonada, que não seja romântica. Isso, pode ser, de certa forma, apaixonado, mas que... Que não coloque a paixão à frente. Que se una no amor, sabe? Nessa coisa do desenvolvimento, do trabalho limpo, da coisa bonita. Tem essa dificuldade que também é geográfica, muito grande, muito desigual, mas eu acho que isso é uma coisa bonita que pode favorecer isso. E aí, por que o esporte como um caminho de transformação? Porque, para mim, o esporte é viés educacional e de saúde. O esporte competitivo não é saúde, machuca muito, mas tem essa coisa que transforma na pessoa que pratica alguns conceitos, alimentação, cuidado com o corpo. Saúde pública. Saúde pública. Isso não que seja o objetivo, mas que tem esse movimento de cuidado através da disciplina educacional, da disciplina da saúde, de transformar isso para a gente, pelo menos, se equilibrar um pouco mais. E aí seria bonito demais de ver. Eu acho que o Brasil seria a potência olímpica, assim, de quadro de medalhas, primeiro, referência para todos os outros países. e aí